Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme, trazendo um novo vídeo aqui no canal galera Não fechem esse vídeo, não pulem nenhum pedaço desse jogo My Summer Car, meu carro do verão, a gente passou aí o ano novo, tá chegando o carnaval Nós vamos montar o nosso carro, é um jogo cara, muito bacana E eu recomendo a vocês, eu acho que ele tá R$29,00 na Steam Mas se liguem só, não pulem galera e deixa aquele like Pode dar o like, não desperdice um like, que o like vai ser garantido Vamos escolher aqui a cor do nosso carro, eu vou escolher um carro amarelo porque vai ser um Camaro galera Mentira, não Camaro não, mas beleza New Game, aqui a gente coloca o nosso último nome, Xtreme Aqui em cima Venom, é nossa carteira motorista galera E pronto, estamos habilitados mano, estamos habilitados Beleza, agora é só ir pra casa e correr pro abraço Beleza, já estamos aqui em casa, eu escutei um barulho, que eu não sei que barulho é esse cara A gente tá na cozinha galera, temos que encontrar a nossa garagem pra gente ver como que tá o nosso carro Bom, aqui em cima da mesa tem cerveja, pra matar a nossa sede Vocês estão vendo lá, tem vontade de urinar, fome, sede, cansaço Dirtnes, eu não sei Dirtnes, eu não sei E dinheiro galera, é o nosso dinheiro que tem ali Bom, temos aqui uma piazinha Sai água, beleza Temos aqui uma salsicha alemã pra gente andar por aí A geladeira, tem uma coisa na nossa geladeira Nossa geladeira está totalmente vazia galera Vamos abrir as portas e vamos descobrir esse jogo junto Eu sei que nós temos uma garagem com várias peças espalhadas pela garagem Pra gente poder montar o nosso carro Deixa eu acender aqui a luz Beleza Máquina de lavar roupa Aqui vamos pro jardim da casa E aqui, o que que tem aqui? Um banheiro, uma ducha galera, aqui tem uma ducha Uma sauna Que isso mano, uma colher Uma colher, vou deixar aqui em cima galera Deve ser a colher do carvão Eu consigo pegar esse balde? Deixa eu baixar Consigo Caraca, que susto Eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar O balde galera Dentro da pia Que é pra quando a gente tiver sede A gente tomar água aqui no balde Não vendo Mas tem que colocar direito Idiota Sou uma besta Que droga Por que? Não está dando Só mais um pouquinho Aí moleque Beleza Beleza galera Deixa eu encher ele Tá enchendo Tá enchendo o nosso balde galera Tá enchendo Se liga A gente chega aqui E bebe água A água é ali o terceiro Tá, eu tenho que chegar mais pra trás E aperta o que galera? Aperta o que? Olha só Nossa água passou Porém a nossa urina lá Tá enchendo galera Tá enchendo A nossa vontade de fazer xixi E o que que a gente faz? A gente chega aqui Vocês estão escutando esse barulho de mosca? É porque Vamos desfechar a água velho São Paulo não tem água Não pode desperdiçar a água Cara Eu vou fazer um xixizão Aqui fora velho Ó Ó Uh Uh Ha ha Vou me ver em cima da cadeira Ah Ha 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 Ai caraca Arremesso de xixi Ah acabou 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 Ainda tem mais Ainda tem o restinho pra gente jogar fora Meu Deus Esse jogo é doente galera Esse jogo É doente Nós temos ali Os vizinhos Esse mapa é muito grande Vamos dar um olá pro vizinho Muito mulo Olá vizinho Ali tem outro Olá vizinho Hello neighbor galera Olá vizinho Bom Vamos voltar aqui pra nossa casa Nossa a gente tá andando muito devagarzinho A gente tá andando muito devagarzinho Isso aqui dá pra abrir? Não Beleza Geladeira Nossa que mosca porca Porque a gente é fedorento A gente não toma banho galera De certeza que é por isso Beleza Aqui temos uma cama Isso aqui deve ser um closet Que ainda não tá Com roupas Acender a luz né Deixar a luz clarinha Até acendeu a luz aqui pra mim Até clareou Reparem em mim galera Ó Parei com a bobeira Parei com a bobeira Temos aqui um presente de natal Sim Merry Christmas Vendo o nosso presente de natal Vamos desembrulhar isso com um F galera Tá Deixa eu baixar mais Temos aqui dinheiro Peguei o dinheiro pra mim Nossa tinha 626 reais 626 reais Temos aqui Uma cachaça De peixe E temos aqui umas luzes de LED Beleza Vamos deixar isso aqui por enquanto Daqui a pouco a gente bebe uma cachaçinha Pra gente ficar esperto Não tem nada dentro da Esqueci o nome daquilo Da lareira E finalmente estamos lá de fora Esse vai ser O nosso Camaro Galera Tá vendo esse carro aqui A gente tem um serviço de entrega galera Olha só Somos carpinteiros Quando alguém ligar pro nosso telefone A gente vai cumprir as metas Que os caras vão nos dar Pra gente ganhar dinheiro Pra gente conseguir As peças do nosso carro Porém nós temos bastante peças aqui dentro Deixa eu abrir aqui a nossa garagem Abre Deixa eu abrir aqui Abre Olha só A nossa garagem tá repleta De peças mano Tem aqui os bancos Paralama Capu Portas Tampa da mala É tampa da mala? Eu vou pegar ela Só de sacanagem Eu vou pegar ela Só de sacanagem Pra ver se é a tampa da mala mesmo Satusma Deixa eu ver Se é da mala Eu acho que é da mala Galera Eu acho que é da mala É da mala Viram? Aparece aquele vistozinho É que a gente pode colocar As coisas Hum... Beleza Vamos começar a montar o nosso carro Esse aqui é o que? É o banco de quem? É o banco do motor... Eita É o banco do passageiro Beleza Banco do passageiro Vamos colocar ele do lado certo Do banco do passageiro Galera Ó Eu não sei se tinha tapete Pra gente colocar Se tiver tapete Pra gente colocar Eu tô ferrado Porque eu já coloquei O banco do passageiro Mano Beleza Esse aqui é o banco do motorista E Aquela cerveja que tem ali Ela serve pra matar a sede também Porém se a gente sair Pra fazer alguma entrega Galera Esse mapa é muito grande Esse mapa é muito grande Se a gente sair Pra fazer alguma entrega Depois tiver tomado cerveja Vai ter os policiais Fazendo a operação stop A operação da lei seca Tá ligado? Vai nos dar o bafômetro Pra gente assoprar Se a gente assoprar E tiver bêbado A gente vai ser multado Se o nível de algo Se tiver muito alto A gente vai ter que ser preso Galera Isso é triste Isso é triste Bom Até agora ninguém ligou pra gente Vamos continuar Consertando o nosso carro Vamos ver as partes Que nós temos aqui Cara O que que é isso? Tem tanta parte Que eu nem sei O que que é isso Grille Isso aqui é o que? Ah É a parte do farol Galera É a parte do farol Não é? A grade aqui da frente A grade do farol Pera aí Pera aí Quem falou que nós não sabemos Ser mecânico Quem falou que nós não sabemos Ser mecânico Mané Essa porta aqui De que lado? Porta do passageiro A manéquizinha é sempre pra trás Então vamos colocar aqui Do lado do passageiro E ninguém me liga Pra me dar nenhum trabalho Eu quero 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 ir buscar coisas Beleza Nosso carro não tem banco de trás não? Será que Aqui o banco de trás Galera Me ferrei Me ferrei Pera aí Eu vou pegar o banco de trás E vou tentar passar pela porta do motorista Exatamente Eu não sei se vai dar pra gente Colocar o banco lá atrás agora Já que eu coloquei o banco da frente Me ferrei todinho Pera aí Aí Coloquei Coloquei Mas eu acho que eu tirei os bancos do lugar O banco do carona Eu tirei do lugar Não Eles estão no lugar Ó Até desce pra alguém entrar ali atrás Caraca É muito maneiro esse jogo Muito maneiro Ah Eu vou mostrar pra vocês o mapa Galera Se liga no tamanho Que é o lugar Olha só Olha o tamanho desse mapa É gigante Tem Muitas coisas Muitas Moradias em volta Pra gente Ver E visitar E cumprir missões Que a galera vai dar pra gente Abre essa porta Abre essa porta Porque eu sou maluco Vou botar uma portinha ali Beleza O ruim que a gente Pra pegar as coisas A gente tem que abaixar Aí quando abaixa Ele vai muito 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 devagar Mano Pera aí Tá Eu tenho que colocar aqui Umas rodas Antes de colocar o para-choque Mano O para-lama Perdão Mas não tem Tem que botar amortecedor Também Tem que botar amortecedor Mano Como que eu mexo nisso Tem que encaixar isso aqui Em algum lugar Tá Isso aqui eu acho Que é amortecedor Da frente Mano Eu acho Que isso aqui É amortecedor Da frente Mas eu não sei De qual lado Vamos ver se ele vai Encaixar aqui Não destrói o carro Mano Tá Aqui não tá aparecendo Essa setinha Dizendo que tá bom Não Será que esse lado Aqui aparece Ah Temos que colocar uma Ah Beleza Beleza Deixa ele ficar aqui Temos que colocar uma barra de apoio ali Galera Uma barra de apoio Onde está essa barra de apoio Tá aqui o painel do carro Olha Toolbox Galera Temos uma mala de ferramenta Como que a gente vai abrir ela Abre essa mala Maldito O malão Tá É Ai Você tá vendo Do Asdrovia Tá em russo galera O cara tá falando em russo Nossa tem aqui muitas coisas A gente tem um velocímetro Isso aqui galera É a junta Olha o telefone Isso aqui é a junta da culassa galera Deixa eu pegar o telefone Ui 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 Tão me ligando Tão me ligando Temos um serviço galera Temos um serviço Finalmente temos um serviço Deixa eu ver Ele tá precisando de fogos de artifício Pra gente levar pra ele E a gente pode levar a hora que a gente quiser É um trabalho E a gente deve ganhar algum dinheiro com isso Galera Tá Eu desliguei na cara dele Já me deu o trabalho mesmo Ele falou que eu posso levar a hora que eu quiser Então eu vou levar a hora que eu quiser Fogos de artifício Nós temos essa nossa van Aqui Nós temos muita coisa pra montar galera Temos essa nossa vanzinha Que a gente pode entrar dentro dela E fazer os trabalhos por aí Se liga Vamos entrar aqui nela Beleza Vamos tentar fechar A maldita da porta Pera aí Aperta enter Fechei a porta Beleza Vamos destravar Nossa Tô muito torto mano Eu não consigo ver nada Tá Temos que soltar o freio de mão galera Temos que soltar o maldito freio de mão Olha Dá pra abrir o O vidro? Não Não quero abrir a porta Quero abrir o vidro Caraca Não aparece freio de mão pra mim Pera aí Como que é que eu faço isso? Freio de mão Tá Eu tenho que ver aqui nos controles do carro Como que eu solto o maldito freio de mão É o Z galera Tenho que apertar o Z E botar a marcha em ponto morto Beleza Ponto morto Qual que é ponto morto aqui? Não diz Não diz como que eu coloco ponto morto Como que eu coloco ponto morto? Eu tenho que colocar isso aqui em ponto morto Ok Isso aqui faz o que? Ah é pra olhar pro lado Beleza Solta o freio de mão Mas eu não consigo colocar o carro em ponto morto Eu vou descobrir como é que eu coloco o carro em ponto morto galera Beleza galera Parece que a gente tem que ligar o carro primeiro Pega 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 maldito Pega Pegou Vamos soltar o freio de mão Cara Solta esse freio de mão Pelo amor de Deus Soltou Soltou o freio de mão galera Tá A gente tá em ponto morto Eu vou estourar o motor no carro Meu Deus A gente tá em ponto morto Deixa eu olhar aqui pro lado Tentar passar a marcha Como é que a gente passa a marcha? Número 1 Número 2 Caraca Eu não sei passar a marcha Mas já fiz um progresso O carro já ligou pelo menos E a gente tá acelerando ele pra caramba Tá Vou desligar ele mano Vou desligar o carro Que é É perigoso a gente sair por aí Sem saber dirigir mano Deixa eu fechar aqui Caraca Que carro maneiro mano Que carro maneiro Olha velho Nossa Eu entrei dentro de casa mano Ali nós ali Vamos fechar a porta Velho Esse jogo Esse jogo vai ser muito maneiro Galera Faz o seguinte Deixa eu levantar Quem quiser ver mais vídeos desse jogo Que vai tá aqui brutal Vamos tentar chegar galera 15 mil likes Pra gente trazer mais vídeos desse jogo Cara Tá muito maneiro Tá muito maneiro Eu vou até tomar um gole Daquele vinho que eu ganhei ali De Feliz Natal Parece até que ele sabe Que que passou o Natal agora né Deixa eu baixar aqui Deixa eu tomar um golinho Nossa vontade foi assistir subindo Meu Deus O cara ficou bêbado Com uma garrafa de vinho mano É vinho ou cachaça Deve ser cachaça Não é possível Olha pra isso velho Eu vou meijar aqui dentro de casa Ali Aí galera Por isso tá esse barulhinho das moscas Nunca façam xixi Na sala de vocês Senão a mulher de vocês E os pais de vocês Vai comer vocês no soco Deixa eu sair daqui Meu Deus E a minha fome tá aumentando E nós temos aquela salsicha Alemã Pra Comer aqui depois Curva salsicha Não pesquisem o que que é curva Em russo ou ucraniano Em Portugal eu trabalhei com 4 ucranianos Eles falavam muita curva Malditos Deixa eu levantar Eu acho que pra salvar o jogo A gente tem que ir no banheiro galera Aqui é um quarto Nossa eu tô Tontinho com esse jogo assim Quem tá tonto Eu vou salvar aqui Beleza galera Esse nosso vídeo vai ficar por aqui Vamos tentar chegar a 15 mil likes Que é muito importante Eu agradeço Pessoal muito obrigado Vocês tiram aquele super abraço Fiquem bem A gente tem que ir no banheiro 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 A gente tem que ir no banheiro